Bom dia! Bom dia, crianças! Eita, mas a tia Kátia estava com saudades de vocês. Estamos novamente juntos. Então, a tia hoje se prepara para contar uma linda música para vocês. Lembra da nossa música? Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela. Quero nos ensinar. Quero nos ensinar. Quero nos ensinar. Vamos imaginar que nós estamos abraçando. Eita, abraço gostoso para cada criança. Olha! Hum, que abraço gostoso! A tia pode sentir até o coraçãozinho de vocês. Vocês batem bem gatinho. Crianças, quando nós estamos retomando, como está o seu coraçãozinho? Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Você está bem? Olha! Vamos lembrar de sentimentos que não fazem bem ao nosso coração. A tristeza. Não! Vamos jogar a tristeza. Tristeza no meu coração? Não! Posso ter esse sentimento de tristeza no meu coração. Não faz bem. Então, a gente joga a tristeza para lá. Vamos ver o que é o sentimento. E a zanga. Está bem? Não! Irra, sangra, manha, forte. Porque você é uma criança abençoada por cima. Porque você precisa estar muito em bons sentimentos no seu coração. E o que dizer de um coração alegre, contente. Lembra da nossa música de boas-vindas? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. A natureza é tão velha. Olha como deixa o nosso coração feliz. É assim que o seu coração vai entrar. Deve passar a maior parte do tempo. Feliz. Contente. Nutrindo bons sentimentos. Porque o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus, vai ser porque possamos ter esse coração feliz, um coração alegre. Eita, dica que eu me trouxe hoje, para a nossa aula inaugural. Com os lembretes. Petrinha, nós ainda vamos usar a máscara? Sim, sim, nós vamos usar. É necessário. Mas não é porque vamos utilizar a máscara e vamos deixar de viver. Não é verdade? Então, coloca a máscara com muito cuidado. A tia só está sem máscara agora, porque a tia está gravando com vocês. Mas o tio Paulo, que está ali gravando com a tia, está de máscara, está todo cuidado. Viu? Vamos, a tia Cátia vai fazer alguns lembretes para vocês. Olha que dupla maravilhosa essas duas crianças aqui. Ah, eu lembrei de vocês. Um menino e uma menina de máscara. Só tem uma coisa. Tem uma coisa que não pode acontecer, que a gente está mostrando aqui nessa gravura. Sabe qual é? Tem que ficar perto. Tem que ficar distante. Tem que ficar distante. Não pode ficar pegando, triscando. Agora não pode, não é? Mas precisa colocar a máscara e vir para a escola. Outra gravura importante que vem, olha só o bichinho do coronavírus. Não vai pegar em você na escola, porque você vai estar protegido. Você vai estar protegido. Nem que ele queira, olha, não vai entrar. Porque você está com a máscara e está com a reforma álcool em gel na mão sujinha. E todo mundo vai se proteger. E mais ainda, muito cuidado, né? Outro lembrete também que a tia Cátia vai dar. Olha só, casal de essas crianças aqui. Coronavírus aqui? Não! E aí, vamos fazer nossa parte? Já lavou suas mãozinhas hoje? As crianças estão convidando você a lavar as mãozinhas. Coronavírus aqui? Não! Todo mundo fazendo a sua parte, nós vamos conseguir. Sabe por quê? Porque o nosso Pai Celestial cuida de nós. O nosso Pai Celestial cuida de mim e cuida de você. Porque mesmo com as máscaras, mesmo com o álcool em gel, mas o nosso Senhor cuida de nós. Então, vamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte, eu faço a minha parte e todos nós vamos viver bem. Bom? A tia Cátia agora vai orar agradecendo ao Senhor. Porque nós estamos retornando. Porque Ele permitiu que nós nos formassemos, tá bom? Então, a tia vai fazer uma oração. Querido Papai do Senhor, nós queremos te agradecer. Bom Deus do mundo, bom Deus do Pai, pela Tua missa misericórdia. Deus do Pai Celestial cuida de nós. O Teu nome santo, no nome de Jesus, amém. Então, amém e bom dia!